Senhor Presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, quem nos ouve pela Rádio do Senado, quem nos acompanha pela TV Senado, meu bom dia. E queria começar, senhor Presidente, por onde Vossa Excelência terminou, a participação da Delegação Brasileira de Parlamentares, tanto de senadores como de deputados, no encontro em Portugal da Eurolat, o encontro dos parlamentos europeu e latino-americano. Um evento importante que se realiza sempre para discutir questões que estão afetando as relações internacionais e também problemas comuns aos países e que foi importante, não tenho dúvidas nenhuma, a presença da Delegação Brasileira. Até porque quem preside o componente latino-americano do Eurolat é o senador Roberto Requião, é um senador brasileiro. Mas queria dizer, senador José Medeiros, a Vossa Excelência, estávamos já discutindo isso quando Vossa Excelência estava aqui se pronunciando e também aos demais senadores e quem nos ouve, que a Delegação Brasileira, ou parte dela, e eu diria a maior parte dela, não foi a Portugal apenas para denunciar o golpe ou falar da situação brasileira que acontece, que está acontecendo e se desenvolvendo no nosso país. Fomos sim para falar sobre isso, não podíamos deixar de falar sobre isso. Só que chegando lá, não precisamos de esforço nenhum para tocar esse tema. Todos nos perguntavam o que acontecia ao Brasil, o que estava acontecendo em relação ao nosso governo, ao afastamento da presidenta Dilma e por que esse processo de impeachment, sendo que as pessoas tinham questionamento sobre o fundamento do impeachment. E dizer que nós não podemos falar da situação brasileira em eventos internacionais ou que nós não podemos falar para o mundo sobre as questões que aqui acontecem, inclusive denunciar o que nós avaliamos ser incorreto e que fere a nossa democracia, não é propício. Até porque a democracia brasileira, o que acontece no Brasil, interessa ao mundo, interessa aos outros países, particularmente interessa à América Latina. Nós temos uma história no Brasil que preocupa o mundo em termos de consolidação de democracia. Nós não vivemos uma democracia plena durante a nossa história. Nós vivemos períodos democráticos intercalados com períodos que a democracia não foi respeitada ou por uma ditadura militar ou por governos que desrespeitavam a maioria. Enfim, então é óbvio que se acontece algo no Brasil que é fora da normalidade, preocupa sim os demais países. Portanto, eu queria deixar claro que os informes que demos nesta viagem e as conversas que tivemos foram exatamente porque nos procuraram e tiveram muito interesse do que estava acontecendo no Brasil. E não preciso eu dizer que somos nós que estamos fomentando isso no mundo. Não é a bancada do PT, não é a esquerda brasileira, não é a presidenta Dilma, não é o presidente Lula, não são os nossos senadores, nossos deputados. Basta pegar os principais jornais mundiais. Na semana após, que foi essa que nós viajamos, após a votação do afastamento da presidenta Dilma, todos os editoriais e jornais importantes do mundo, todos, inclusive aqueles jornais que são considerados de centro, centro-direita, têm posição conservadora, diziam que a situação do Brasil não era de normalidade institucional. E muitos falavam em golpe sim. Por quê? Porque a presidenta Dilma foi afastada sem ter um crime de responsabilidade. Essa é a maior pergunta, era a maior pergunta que nos faziam em Portugal, não só os portugueses, mas parlamentares de outros países, não só latino-americanos, mas de outros países europeus. Qual foi o crime que a presidenta cometeu para ser afastada? Os decretos que fizeram a suplementação orçamentária? As operações em relação ao Banco do Brasil? Ninguém conseguia entender essa situação. E é isso que está repercutindo no mundo. Desculpa, senador. Vossa Excelência pode ficar incomodado, pode achar que é ruim. E Vossa Excelência estava no debate do componente latino-americano. Aliás, as únicas vozes que se levantaram para falar de uma legitimidade desse governo ou do processo aqui estar legalmente embasado, foi Vossa Excelência e foi o deputado Irã. Nenhum outro falou, nenhum outro falou. De nenhuma outra delegação, volta a dizer, inclusive os venezuelanos, que tanto receberam, da oposição da Venezuela, que tanto receberam apoio aqui desse parlamento de grupos que hoje apoiam esse governo interino do vice-presidente Michel Temer, eles mesmos não quiseram entrar no mérito e nem defender esse governo, porque sabem que não tem legitimidade das urnas. Aliás, não é uma questão de legitimidade das urnas, porque Vossa Excelência pode me dizer que o vice-presidente é eleito junto com a presidenta. Eu estou falando da legitimidade do programa que foi aprovado nas urnas. O programa que foi aprovado nas urnas não é o programa que o vice-presidente está querendo colocar em prática, que é um programa liberal na economia e conservador nos costumes e nas políticas. Por isso da ilegitimidade, não foi esse o programa aprovado. Então, nós temos que entender que o que está repercutindo no mundo não é o esforço da senadora Gleice de ir para um evento internacional como a Eurolate, ou da senadora Vanessa, do senador Lindbergh, do senador Requião, da senadora Lidzi. A nossa voz no mundo é muito pequena. O que está repercutindo é o fato em si, o que aconteceu aqui. É o golpe que foi dado no país, o golpe institucional que fere a Constituição e que tem deixado atônitas as lideranças mundiais, as principais lideranças. Quero dizer à Vossa Excelência que falei com algumas lideranças internacionais que são reconhecidas no cenário e que representam partidos importantes. Quero começar por Portugal. Nós sabemos que hoje Portugal tem um governo de centro-esquerda. É o Partido Socialista português, que tem o primeiro-ministro, mas o Partido Socialista, por não ter a maioria, não fez aliança com o Partido da Social Democracia português e optou por fazer aliança com a esquerda portuguesa, com o Partido Comunista português e também com o Bloco de Esquerda. E está governando Portugal fazendo questionamentos ao que o Banco Central Europeu determina de austeridade aos países da Europa. Assim como a Grécia tentou enfrentamento, assim como a própria Espanha. Por quê? Porque não é concebível em que, num momento em que o mundo precisa de um desenvolvimento sustentável, os países façam política de austeridade cortando salários, cortando previdência social, cortando direito dos trabalhadores. Então optou o Partido Socialista português por fazer uma aliança à esquerda. E eu tive a oportunidade de conversar com o secretário nacional das Relações Internacionais do Partido Socialista, o deputado Porfírio Silva. Assim como conversei com outros dois deputados do Partido Socialista, aliás, não só eu, a nossa comitiva, um que é o vice-presidente da Assembleia Nacional portuguesa. É importante dizer que o Partido Socialista português sempre teve uma relação mais próxima aqui com a Social Democracia Brasileira, ou o PSDB, mais especificamente com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Sempre foi essa a relação. Com o presidente Lula começou mais no governo do primeiro-ministro José Sócrates. Mas até lá era com o Partido da Social Democracia Brasileira, então, que o Partido Socialista português tinha mais contato. Pois bem, conversando com esses deputados que são da direção do partido e, portanto, estão ajudando no governo português, eles estão estranhando muito o que acontece no Brasil. Estranhando, inclusive, a posição do PSDB de apoiar um governo que eles dizem para nós que não reconhecem como legítimo. Não por conta do processo eleitoral do vice-presidente Michel Temer não ter tido votos na eleição, mas exatamente por conta de que o programa que se está colocando para a execução no Brasil não tem nada a ver com o programa que foi vitorioso no processo eleitoral de 2014. E, para eles, a democracia é um valor importantíssimo. E a preocupação do Partido Socialista, inclusive do deputado Porfírio, é exatamente com isso. Como que justifica-se para o Brasil, para o mundo, para a América Latina, que nós temos um governo que não está chancelado pelas urnas, uma presidenta que foi afastada sem ter um crime de responsabilidade e, pior, por um conjunto de parlamentares, principalmente da Câmara, e dirigido por um parlamentar, que tem problemas muito grandes em termos de processo de corrupção e investigação. Aliás, todos que nós conversamos, todos, todos, nos disseram que acharam vexatória a sessão da Câmara dos Deputados. Todos. Disseram que ficou muito mal para a imagem do Brasil aquela sessão, em que os deputados demonstraram que não tinham conhecimento exatamente do processo que estavam discutindo e estavam votando. É que pareceu que estavam ali muito mais, por uma maioria de ocasião, por um interesse de grupos a tomar o poder, do que efetivamente a discutir com seriedade um processo de impeachment. Então, senador Medeiros, não sou eu que estou falando isso, não é a nossa delegação, é o mundo que está vendo isso, está vendo isso através dos jornais, está vendo isso através de posicionamentos de liderança. Aliás, é interessante, mas não teve uma notícia, uma notícia, pelo menos que eu tenha visto na imprensa brasileira e na imprensa internacional, de um chefe de Estado ter ligado para o vice-presidente Michel Temer, cumprimentando ele por ter assumido a presidência do Brasil nessa circunstância. nenhuma. Isso é sintomático, porque isso está incomodando as relações internacionais do Brasil, está incomodando a comunidade internacional, está causando um desconforto. A forma como o Brasil encaminhou um problema, a solução para um problema de crise política. Nós não estamos tapando o sol com a peneira, que não tenha crise política, que não tenha problemas econômicos. Agora, utilizar-se da instituição do impeachment, que é excepcionalíssima para fazer isso, está causando desconforto, sim. E isso tem e vai afetar as relações internacionais do Brasil. Não tenha dúvidas. Nós tivemos também a oportunidade de estar com alguns articulistas políticos de Portugal, escritores da imprensa, pessoas que fazem colunas, que fazem avaliação, como o Miguel Souza Tavares, que é uma pessoa que tem se dedicado muito às avaliações sobre o Brasil. E ele não é uma pessoa ligada a governos de esquerda, não admirava o governo da presidenta Dilma, aliás, fez várias colunas criticando o governo da presidenta Dilma, nunca foi alinhado com o governo do PT, o governo de centro-esquerda que tivemos aqui, mas também se disse estarrecido com o que aconteceu no Brasil. Ele disse assim, não é possível que aquele grupo de deputados, todos envolvidos, sem qualificação, tenham afastado uma presidenta que não tenha cometido crime de responsabilidade. Ele fez comentário na TV portuguesa sobre isso, escreveu coluna, aliás, na quarta-feira, um outro articulista, Álvaro Vasconcelos, no Jornal Público de Portugal, faz uma coluna exatamente questionando a situação e dizendo, será é a contra-revolução social brasileira que está acontecendo? Estamos indo no caminho contrário do que estamos construindo em Portugal? Ou seja, vamos acabar com os direitos sociais? Vamos intervir nos processos que melhoraram a vida do povo brasileiro? Então é importante a gente ter claro que não é um esforço do governo, de integrantes do governo da presidenta Dilma, do PT, da esquerda brasileira. O mundo está vendo isso. A gente apenas está passando os informes do que efetivamente acontece aqui. E as pessoas querem saber. Nós tivemos também com o ex-líder do bloco de esquerda em Portugal, Francisco Loussan. Foi muito interessante a conversa com o Francisco Loussan, porque, de fato, o bloco de esquerda que hoje ajuda o Partido Socialista, que é dirigido por uma mulher e logo quero falar sobre isso, mas Francisco Loussan nos disse que a imagem do Brasil vem se deteriorando no cenário internacional por conta exatamente da forma como o país está resolvendo os seus problemas políticos e está querendo enfrentar os seus problemas econômicos. Mostra a imaturidade ainda da nossa democracia, das nossas instituições e, pior do que isso, evidencia a força da oligarquia brasileira, de setores atrasados, de uma elite que nunca se preocupou com a maioria do povo, que nunca teve generosidade e que, quando questionada, e que, quando colocada para realmente abrir mão de certas garantias, não o faz e reage como está reagindo no Brasil. Tivemos também com o Partido Comunista Português, que hoje dá apoio ao governo de Portugal, faz parte do governo de Portugal. Aliás, o Partido Comunista Português fez um evento de solidariedade à América Latina e também aos países do Caribe, e nós falamos lá que uma das intenções das nossas relações exteriores hoje do Brasil é reduzir as embaixadas que nós temos nos países caribenhos, aliás, Caribe e África, o que também é uma tristeza muito grande para as relações internacionais brasileiras, mas fizeram um evento e o principal foco desse evento, embora vários países latino-americanos estivessem nele, mas o principal foco foi o Brasil, porque preocupa, preocupa o mundo, a situação que nós estamos vivendo aqui, o retrocesso político, o retrocesso na democracia e o retrocesso nas conquistas sociais. Tivemos também, com a direção do Bloco de Esquerda do Parlamento Português, com a deputada Catarina Martins, que é a líder do Bloco de Esquerda, com a deputada Joana Mortágua, que fez um discurso muito, muito importante, muito bom no Parlamento Português sobre a situação do Brasil. Quer dizer, mulheres que estão à frente da política portuguesa e que têm compromisso com o desenvolvimento do seu país, mas compromisso com o desenvolvimento baseado em justiça social e não nos acordos de austeridade que outrora se fizeram em Portugal ou em países europeus. E elas disseram a mesma coisa. Não é possível olhar para o Brasil. Um país que nós, até pouco tempo, tínhamos como referência das conquistas sociais, como referência de avanços para acabar com a pobreza e com a fome, como referência em políticas econômicas que não se submetiam àquilo que o capital financeiro internacional queria, mas que mostrava uma autodeterminação. E agora a gente conviver com esses retrocessos. Não fomos nós que falamos, foram elas que falaram. E se manifestaram já publicamente, inclusive, nos meios de comunicação de seus países, na tribuna do Parlamento. Nós tivemos também com a Social Democracia Europeia, que é a segunda maior bancada parlamentar do Parlamento Europeu. Tivemos com o senhor Carlos Orrinho, com o senhor Francisco Iassiz, que é o presidente da Delegação para as Relações com o Mercosul do Parlamento Europeu. E o senhor Carlos Orrinho é o coordenador da Social Democracia para a Eurolate. E nos disse ele, que também nunca foi tão alinhado aqui ao Partido dos Trabalhadores, ou ao governo do PT, sempre teve mais relações com o PSDB. Nos disse ele também que estava estarrecido com o que acontecia no Brasil, estarrecido com a participação do PSDB nesse governo, que eles viam isso de forma muito ruim, que isso repercutia ruim na Europa, repercutia de forma ruim na Europa, porque o Brasil, que tinha se posicionado tão altivamente durante os últimos anos no cenário internacional, inclusive ajudando a resolver conflitos externos, sendo referência de políticas de combate à fome, de políticas de desenvolvimento social, de infraestrutura sustentável, de políticas de meio ambiente, agora passar por um retrocesso desse. Quem falou isso para nós foram os líderes do segundo maior bloco parlamentar europeu. Então não dá para dizer que é nós que estamos agitando o cenário internacional e levando os nossos problemas. Até porque no mundo globalizado, os problemas enfrentados pelo Brasil, pela Argentina, por qualquer país, interessam a todos os países. Nós estamos todos interligados, seja pela economia, seja pelas relações diplomáticas, seja pelos acordos comerciais que fazemos. Então não dá para dizer que nós estamos conspirando contra o Brasil, porque o mundo está vendo o que está acontecendo aqui. E é lamentável o que está acontecendo aqui, porque o que nós estamos tendo é um retrocesso. E eu queria, inclusive para mostrar isso, apenas ler algumas notícias da primeira semana do governo Temer. São notícias que não nos deixam nada a comemorar. acompanhei de Portugal o que acontecia aqui e também agora, quando cheguei ao Brasil, procurei ter um relato mais pormenorizado do que aconteceu. Mas é assim, uma semana de governo Temer, quais são as principais manchetes do jornal? O MEC apoiará a cobrança de mensalidades, se universidades públicas quiserem. Tamanho do SUS precisa ser revisto, diz novo o ministro da Saúde. Ministro revoga a construção de 11.250 unidades do Minha Casa Minha Vida. Equipe de Temer, Demite Garçom, símbolo do Planalto, acusado de ser petista. Temer nomeia advogado de Cunha para cargo na Casa Civil. Habilidade de Temer para aprovar reformas não é clara, diz Amudes, que foi uma agência cantada em verso e prosa aqui, como querendo que a presidenta Dilma saísse para melhorar a economia. Bruna Lombardi é a quarta mulher que diz ter recusado a Secretaria de Cultura. Aliás, essa situação da cultura é vexatória. É vexatória. Dos temas mais discutidos com os europeus, com os latino-americanos nesse encontro do Eurolatte sobre o novo governo Temer, dois saltaram aos olhos. A questão da cultura e a questão das mulheres. Como pode um governo, nessa altura do desenvolvimento brasileiro, achar que o Ministério da Cultura não é importante para o Brasil e fazer dele um puxadinho do MEC, uma secretaria. E aí não conseguir, inclusive, pessoas para poder dirigi-lo, porque ninguém quer ser coveiro do Ministério da Cultura no Brasil. Aliás, hoje, tem uma matéria em que traz uma fala da atriz Fernanda Montenegro, que é uma atriz premiadíssima no Brasil, uma atriz que tem 70 peças, mais de 30 programas de TV, que todos conhecem, 87 anos, que sempre lutou pela cultura, que ela diz o seguinte, a cultura é o caráter de um país e restringir a alma de um país a uma secretaria é uma visão destrutiva do que se possa ter como nacionalidade. O fato de a cultura ter menor dotação orçamentária não diminui a importância dela quando é traída, ressalta a atriz, que tem a sua história profissional, como eu já disse, em 70 peças, mais de 30 programas de TV e uma indicação ao Oscar pelo filme Central do Brasil. É triste nós estarmos vivendo essa situação. É triste nós estarmos tendo que explicar e justificar por que estamos tendo esse retrocesso, por que a cultura, para nós, não tem importância. E nós tivemos, sim, com artistas portugueses, com artistas brasileiros em Portugal, fizemos um excelente evento na Casa do Brasil em Portugal, muito cheio, fomos lá falar sobre a situação do Brasil, todos que estavam lá, e quero dizer aqui, não eram petistas, pessoas brasileiras que moram em Portugal, portugueses que estavam lá, artistas, todos olhando para a situação do Brasil com muito pesar e com muita crítica ao que se fez ao Ministério da Cultura. Como pode o Brasil tratar a sua cultura assim? Algo que é fundamental para a alma de uma nação, para a construção da sua identidade, colocar como um puxadinho, aí vai para o MEC, vai para o Ministério da Educação, não, então vai para a Presidência da República, e aí pior, para tentar dar uma resposta à sociedade, da presença feminina no governo, quer-se pôr nesta secretaria, nesta secretaria de cultura que perdeu o status de Ministério, uma mulher. É vergonhoso, é vexatório, na modernidade que nós estamos no século XXI, como é que pode? A gente não tinha como explicar. Aliás, o retrato, o retrato do governo, do vice-presidente, do governo interino, do vice-presidente Temer, falava por si só, não precisava nenhum esforço nosso para mostrar o retrocesso que era aquilo. Um governo de homens brancos e ricos, sem diversidade, sem participação de mulheres, sem participação de negros, e a juventude desse governo era a segunda ou a terceira geração daqueles que fazem política nesse país. filhos ou netos. Como justificar isso? O que é? Um governo parlamentarista no sistema presidencialista, fez para agradar a Câmara, que tem um perfil conservador e que levou ao impeachment da presidenta Dilma numa sessão que ficou ridicularizada no mundo inteiro. Muito difícil de explicar. Então, não tem que ter esforço nosso nenhum para mostrar o que é esse governo em termos de retrocesso e o que ele vai significar para o Brasil. O que é muito triste, e é triste para as conquistas que nós tivemos. Mas, continuando aqui, inclusive nas manchetes, porque eu parei na cultura. Então, quatro mulheres, quatro mulheres se negaram a assumir a Secretaria de Cultura. Uma delas disse eu não vou ser coveira do Ministério da Cultura. E todas as manifestações de artistas no país têm sido nesse sentido. A outra manchete, a Bolsa cai 2,7% com o exterior, espera por medidas de Meirelles, dólar sobe. Aliás, hoje, de novo, está aí dito que a Bolsa caiu e o dólar subiu. O que deu errado? Não era só tirar a Dilma que consertava a economia? Porque era isso que nos vendiam aqui. Que o problema era a Dilma, era o governo do PT, que o problema era os rombos de orçamento, que o problema eram as pedaladas, que, portanto, ela tinha que ser afastada e que, se isso acontecesse, por si só, nós já teríamos uma ótima solução. Onde é que está a solução? Com o dólar subindo e a Bolsa caindo. Previdência. Previdência. Governo vai propor alterar regras para trabalhador na ativa. Já tem uma movimentação grande para a reforma previdenciária. Dizem que os direitos vão ser, os direitos adquiridos vão ser mantidos. Será que vão ser mantidos? Será que a definição de uma idade mínima simples para todos, usando homens e mulheres com a mesma, com a mesma idade mínima para aposentadoria, tendo homens e mulheres a mesma idade mínima para aposentadoria, tendo trabalhadores rurais, trabalhadores urbanos, trabalhadores braçais, trabalhadores intelectuais, tendo a mesma idade, é justo? É certo? É isso que vem para cá. Além, é claro, de uma tentativa que ainda não foi colocada de forma clara, mas será de desvincular o salário mínimo dos benefícios tributários, dos benefícios previdenciários. Outra manchete, Temer escolhe aliado de Cunha para ser líder do governo. Governo Temer passa tesoura nos programas sociais. Não tem nada que comemorar em uma semana desse governo, que, aliás, nós já dizíamos isso, nós já dizíamos a quem via esse governo. É um governo que muda o programa que foi eleito nas urnas, portanto, não é um programa desenvolvimentista, de caráter social. É um governo que tem uma política liberal, que tem uma política contra acionista, que vai ter uma política fiscal, que vai ser mais importante do que qualquer programa social. Vai tirar, sim, das áreas como saúde, educação, combate à pobreza, para pagar conta de juros, que é isso que é e está colocado em primeiro lugar. é um governo que vai desmontar programas, a começar por desmantelamento da cultura, mas também já vemos a tentativa de reduzir o SUS, a tentativa de modificar a linha da educação pública no Brasil. É isso que vai acontecer, não tenham dúvidas. Esse governo foi colocado lá pela elite brasileira para cumprir, fazer cumprir esse papel. Vai ser muito ruim para o conjunto da população brasileira e muito ruim para o posicionamento do Brasil em termos internacionais. O Brasil que foi tão respeitado nos últimos anos, que foi tão referenciado, que serviu de exemplo e de modelo para tantas políticas. Por isso que a gente aqui fica muito triste de, ao participar de um evento como esse do Eurolat, ver as manifestações em relação ao nosso país. Não foram manifestações que nós lá fomos levar para desmerecer a imagem do Brasil. Não é isso. E, aliás, quando um país tem problema, tem que ser discutido no âmbito internacional, sim, porque, como eu disse, estamos todos interligados. Mas nós não precisamos fazer isso, porque eles já tinham essa avaliação. Apenas fomos lá informá-los e dizer da preocupação que nós temos para que a gente possa impedir que esses retrocessos aconteçam. é triste ter uma presidenta afastada. Eu não sou contra fazer nenhuma investigação, não sou contra fazer nenhuma verificação. Mas essa lei de 1950, que é a lei que regulamenta o nosso impeachment, precisa ser urgentemente alterada. Como pode uma presidenta ser afastada, como foi a presidenta Dilma, para fazer essa investigação? No processo de impeachment nos Estados Unidos contra o Bill Clinton, ele não foi afastado, ele continuou no cargo. E dizer que a presidenta Dilma tinha que ser afastada porque ela ia praticar obstrução da investigação, isso é uma barbaridade. Aliás, a presidenta Dilma foi a presidenta que mais deu condições para fazer investigação nesse país, que mais avançou em termos de legislação para que esse país pudesse ter mecanismos para investigar. E eu não estou falando só da Operação Lava Jato, que deu autonomia plena à Polícia Federal, ao Ministério Público, ao Judiciário, doa a quem doer, inclusive membros do seu partido, mas estou falando, por exemplo, das leis que vieram para essa casa, a lei da organização criminosa, a lei do colarinho branco que foi alterada, a lei que deu condições, que é da organização criminosa, que deu condições para fazer as delações, o acesso à informação. Quer dizer, como é que pode dizer que precisava afastar essa presidenta para fazer uma investigação? Conversa! Afastaram porque queriam colocar um governo que tinha outro compromisso, outro propósito, outra proposta, e que está causando tudo isso que nós estamos vendo, e que vai ser pior, vai causar mais problemas ao Brasil e ao povo brasileiro, não tenham dúvidas disso. Não tem salvação da pátria, não tem. Não tem salvação da pátria com o ministro Meirelles, não tem salvação da pátria com o vice Michel Temer, não tem salvação da pátria com o afastamento da presidenta Dilma. principalmente com o programa que estão colocando para o Brasil. E aí, senhor presidente, eu não podia terminar aqui o meu pronunciamento sem falar de algo que me chamou a atenção ontem nos jornais, que é a proposta ou a disposição do presidente Michel Temer de fazer um pronunciamento à nação falando de uma herança maldita. Ou seja, tentando justificar que ele não vai dar conta do recado ou que não vai conseguir implementar aquilo que ele prometeu e que os golpistas que o apoiaram prometeram quando fizeram o impeachment da presidenta e aqui nesse Senado foi corroborado para que ela fosse afastada. Então, ele vai falar sobre a herança maldita. Aí eu pergunto, o vice-presidente Michel Temer foi eleito para poder falar sobre a herança maldita? ele teve um programa de governo que foi colocado para a população debater e discutir e foi votado na urna e aí, por isso, ele pode chegar e dizer que tem uma herança maldita e tem dificuldades de colocar esse programa de governo em prática? Ou ele participou do governo que ele ajudou a golpear, inclusive, sendo vice-presidente, inclusive com o seu partido tendo pelo menos sete ministérios nessa fase final e ajudando em medidas ou não ajudando em medidas que eram importantes para resgatar o equilíbrio fiscal do orçamento brasileiro. Como pode ter a coragem de dizer que vai falar de herança maldita? Uma herança que ele ajudou a fazer? Uma herança em que ele participou? Eu fico realmente estarrecida quando vejo certos posicionamentos. E aí eu quero fazer aqui alguns comentários. Primeiro, o governo interino do vice-presidente Michel Temer não foi eleito pelas urnas. Ele foi eleito como vice-presidente da Presidenta Dilma. Seu partido do PMDB tinha sete, sete ministérios nessa reta final do governo da Presidenta Dilma. Ministério da Saúde, Ministério de Minas e Energia, Ministério dos Turismos, Ministério de Aviações, de Aviação, de Portos, da Agricultura, de Ciência e Tecnologia. Ministérios importantes que fizeram política, que executaram um orçamento, que interviram nas linhas do governo. Então, não pode o PMDB agora dizer que herdou uma herança maldita. Se herança maldita tem, ele ajudou a construir. Ajudou a construir. Ou então, ou então, com o seu posicionamento nessa Casa, mas principalmente na Câmara dos Deputados, através do deputado Eduardo Cunha, que é do PMDB, aliado de primeira hora do presidente Michel Temer, não permitiu que a Presidenta Dilma, que o governo, pudesse fazer as medidas para impedir uma deterioração maior nas contas de governo. E aí, eu preciso fazer um balanço rápido do que significaram as medidas que a Presidenta tomou desde o início da sua gestão. Em 2011, quando a Presidenta Dilma assumiu o governo, e eu fui para a Casa Civil da Presidência da República logo em junho, nós tivemos um dos maiores cortes orçamentários dos últimos anos que aconteceu no Brasil. Foram 50 bilhões de reais de contingenciamento. Por quê? Porque nós estávamos saindo da crise de 2008 e 2009, o Brasil começava a se recuperar e nós víamos que era necessário ter a política anticíclica. Ou seja, no aprofundamento da crise, o governo tinha que gastar mais. Mas como estava já tendo uma melhora, precisávamos fazer economia e assim o fizemos. E fizemos, naquela época, um superávit primário relevante de 3%. Conseguimos, portanto, baixar nosso serviço da dívida, pagar os encargos e melhorar a situação. Em 2012, mesmo com mais dificuldades, continuamos a fazer cortes orçamentários. Mais 50 bilhões de reais foram feitos. Em 2013, nós já tínhamos mais dificuldade, não só por questões internas, mas principalmente porque a crise internacional tinha entrado novamente numa rota ruim. a economia internacional numa rota de crise. Portanto, os cortes para 2013 foram de 30 bilhões. Mas ainda assim fizemos cortes. Ainda assim fizemos ajustes. Ainda assim fizemos uma política fiscal muito segura. E fizemos superávit. Apenas em 2014, com a piora da crise internacional, e aí é importante termos isso claro, a crise econômica brasileira não é feita só do componente nacional. A crise econômica brasileira é sobretudo feita do componente internacional. Os países com quem temos comércio, principalmente os países europeus, entraram numa das maiores crises de sua história. Quem não assistiu aqui a crise da Espanha, da Itália, da Grécia? Quem não assistiu aqui a crise de Portugal? Depois os Estados Unidos, a própria China? Ou seja, pararam de comprar produtos brasileiros, a começar pelas commodities minerais. Isso teve um impacto grande. As commodities agrícolas também tiveram preços minorados. Isso também teve impacto grande. Então, o que o Brasil fez em 2014? Começou a retomar sua política anticíclica. Ou seja, o Estado brasileiro precisava garantir investimentos, precisava garantir programas sociais, precisava garantir gastos para que o Brasil não parasse, para que as pessoas não sofressem com o que estava se desenhando de crise mais dura que nós viveríamos. E isso é tão verdade que em 2014, quando a Presidenta manda para cá um projeto para alterar a meta orçamentária, ou seja, o resultado primário de 2014, quem relata essa alteração da meta é o senador Romero Juca, atual ministro do Planejamento do governo interino do vice-presidente Michel Temer. E ele diz no seu relatório, olha que interessante, ele diz no seu relatório para justificar a alteração da meta, não podemos, entretanto, desconhecer que nossas dificuldades econômicas internas têm raízes profundas no exterior, que dificuldades como as atuais já enfrentamos inúmeras vezes, quase sempre, ao custo da deterioração de nossos indicadores econômicos mais básicos. As medidas de estímulo adotadas pelo governo, a despeito do seu custo econômico, podem ser cumprido, sim, podem ter cumprido, sim, importante função anticíclica, inclusive evitando desdobramentos adversos noutras esferas, como a rápida deterioração dos indicadores sociais do país. Senhores acham que no momento daquele de crise que começou a se desenhar em 2014, que aprofundou em 2015 e que hoje ainda nós estamos vivendo, senhores acham que era correto, por exemplo, reduzir o Bolsa Família para os 5% mais pobres da população, sendo que a população começava a entrar num processo de desemprego ocasionado principalmente por uma crise internacional? Senhores acham que era correto não ter aumento real do salário mínimo e deixar o povo ter o maior impacto da crise que se vinha com a inflação? Ou mexer na Previdência? Ou reduzir o SUS ou desvincular os programas de saúde e de educação? É assim que se governa num processo onde você tem uma crise econômica deixando os que mais precisam ao léu? Deixando os que mais precisam pelo meio do caminho? Isso é o que sempre pensou a elite brasileira, é o que pensa esse grupo que está aí. Porque sempre em momentos de crise ao longo da nossa história, os mais pobres foram deixados à beira do caminho. Os mais pobres foram relegados na história brasileira. Aliás, aconteceu isso com os escravos, quem não se lembra? O Brasil, além de ter o maior número de escravos que teve entre os países, mais de 10 milhões de africanos vieram para cá, foi o último que aboliu a escravidão e o que fez com seus escravos? Procurou prepará-los para que eles se inserissem na economia brasileira como mão de obra qualificada? Não! Deixou-os morrer aos montes, colocou para os morros, para as favelas, para o interior e foi buscar na Europa uma mão de obra mais qualificada para trazer para o Brasil. É assim que age essa elite, é assim que vai agir agora o vice-presidente interino Michel Temer. Exatamente porque não tem compromisso. Mas o que nós fizemos no momento de crise? Nós mantivemos os programas sociais. Fizemos ajustes, sim, mas mantivemos os programas sociais. E aí, quando a presidenta Dilma quis fazer ajustes, quis fazer os equilíbrios e precisava desta casa, não teve apoio. Então, como que vai falar o presidente Michel Temer de herança maldita se o partido dele, que tem maioria no Congresso Nacional, tem a presidência da Câmara, não deixou votar medidas importantes que ajudariam no equilíbrio fiscal brasileiro? Não deixou ajudar? Quem não lembra das pautas bombas que foram colocadas na Câmara dos Deputados? A mudança na remuneração da FGTS, a PEC 443, a alteração dos salários da AGU, as propostas que criaram as carreiras de analistas do Departamento do Ministério Público, semelhantes aos do Judiciário, a gratificação dos servidores da Justiça Eleitoral, a vinculação dos salários da AGU ao Supremo, a remuneração de cargos de confiança do TCU, o fim da multa adicional de 10% para a desmissão sem justa causa. Essas foram as pautas bombas, patrocinadas por quem? Por Eduardo Cunha. Quem é Eduardo Cunha? Aliado de primeira hora do vice-presidente Michel Temer. Quem é hoje o vice-presidente Michel Temer? O vice-presidente interino, que foi resultado de um golpe que agora diz que herdou uma herança maldita, mas que quando estava como vice-presidente, não moveu esforços para que a sua bancada na Câmara não tivesse pautas bombas para que a sua bancada na Câmara aprovasse as medidas que a presidenta Dilma mandou para lá, como, por exemplo, as MPs tributárias. Tem aqui, pelo menos, seis medidas de MPs tributárias que foram mandadas para a Câmara e foram todas modificadas, inclusive com emendas de senadores para minorar os seus efeitos fiscais, MPs de mudanças de gasto que também não foram aprovadas como deviam ser, a PEC do abono permanência, o PL do teto do salário, que ao invés de aprovar o teto salarial, o que fez o Congresso Nacional? Com o apoio da bancada do PMDB, que é a bancada do vice-presidente Michel Temer, que hoje diz que herdou uma herança maldita, aumentou o teto. A DRU, que só foi aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça. E agora, o que quer o vice-presidente Michel Temer? Aumentar a desvinculação das receitas da União, mas não só para a União, para estados e municípios, tirando recursos da saúde e da educação. A CPMF, que todo mundo bateu, contestou, agora estão o quê? Querendo recriar, mas não deixaram votar. Assim como não deixaram votar a mudança da meta em 2016, está até agora lá uma meta em que nós prevíamos, sim, um déficit de 96 bilhões. Agora, quer o vice-presidente da República mudar para quanto? 130 bilhões. Estão falando em 150 bilhões. por que criticaram tanto quando nós queríamos mudar esse resultado da meta? Porque dizíamos, precisamos mudar, agora não é a hora de fazer resultado primário para pagar serviço de dívida, agora é a hora de ter recursos para os programas sociais e para o desenvolvimento do país para recuperar a economia. Agora, querem fazer. E para justificar que estão aumentando mais do que nós mandamos aqui, que a presidenta Dilma mandou, que foi de 96 bilhões, estão dizendo que tem uma herança maldita. Uma herança maldita que eles patrocinaram ao não votar as medidas de ajuste fiscal que a presidenta mandou para esse Congresso Nacional, que mandou para a Câmara dos Deputados. As pautas-bombas que foram feitas por eles, pelo presidente da Câmara, que é o aliado de primeira hora do vice-presidente Michel Temer. Então, para! Tem que ter vergonha na cara, não pode vir a público dizer que tem herança maldita, porque se herança maldita tem, quem ajudou a construir e tem mais responsabilidade é o PMDB, é o partido do vice-presidente Michel Temer que hoje assume o governo desse país num processo golpista que retirou uma presidenta que foi legitimamente eleita e que agora não está conseguindo entregar ao país o que prometeu. Então, senhor presidente, é importante que essas questões fiquem registradas. O Brasil não merece passar pelo que está passando, não merece o que está acontecendo no âmbito internacional na avaliação na avaliação que estão tendo sobre a democracia brasileira. Não merece reduzir os seus programas sociais. Me chega a mão agora que o governo Temer suspende todas as novas contratações do Minha Casa Minha Vida. Não só as contratações como o modo entidades, que foram 11 mil casas que foram contratadas, porque eles acham que as entidades sociais brasileiras não conseguem fazer política social. são entidades ligadas só à esquerda, ao PT, aos partidos que eram da presidenta Dilma e que não merecem respeito no país. Aliás, o ministro da Justiça disse bem isso, que vai ter pouca tolerância com os movimentos sociais. É um retrocesso imenso que nós estamos assistindo. Agora está aqui o vice-presidente Michel Temer e vai suspender todas, todas as contratações do Minha Casa Minha Vida. É assim que retoma a economia de um país? Sabe quantos empregos geram um programa como este de construção civil? Quantos empregos são aqui colocados para fazer casa no Brasil? Quanto de material de construção é comercializado? Quantas empresas estariam aqui fazendo as casas? Como é que ele vai recuperar a economia? Cortando isso? Pagando juros da dívida? Fechando o Ministério da Cultura? Não colocando mulheres no seu governo? É esse o governo que está se desenhando no Brasil. Eu lamento muito, muito mesmo que a gente esteja passando por isso e lamento muito a repercussão internacional que está tendo. E não é uma repercussão internacional que nós estamos levando. Muito pelo contrário. Nós estamos falando dela sim, mas é uma repercussão internacional que acontece por si só, pelo que o mundo está vendo no Brasil hoje. Muito obrigada, Sr. Presidente. Obrigado. Obrigado. Obrigado.